Olá, crianças! Como vocês estão? Vocês lembram que estávamos aprendendo sobre a parábola do semeador? Antes de a gente dar continuidade à nossa aula, vamos à nossa prece inicial. Senhor Jesus, obrigado por mais esta aula que vamos ter. Que assim seja, graças a Deus! E como na semana passada a Procarol já contou para a gente, já assistimos aos vídeos sobre a parábola do semeador, nós vamos continuar falando sobre ela, só que uma coisa nova sobre ela. Mas o que seria essa coisa nova para o Stephanie? Não sei! Deixa que eu explico para vocês. Nós vamos aprender a praticar. O quanto é importante a gente aprender e praticar. Vocês sabiam que quando a gente aprende algo, nós precisamos praticar? Sabe por quê? Porque quando nós praticamos, nós ficamos melhores. É a mesma coisa que acontece quando nós aprendemos a andar de bicicleta. Você conseguiu se equilibrar, não caiu, andou super bem um dia, só que você não vai mais praticar, não sai para andar de bicicleta. E aí, como que você vai continuar sendo um bom condutor de bicicleta? Sem cair, sem se machucar e conseguir se equilibrar, né? Você precisa praticar andar de bicicleta para conseguir andar muito bem e não cair. É a mesma coisa que acontece com os ensinamentos que nós aprendemos aqui na evangelização. Quando nós aprendemos esses ensinamentos, nós precisamos praticar. Mas vocês lembram um pouquinho dos ensinamentos? Então, eu fiz um vídeo para nós relembrarmos os ensinamentos. Vamos relembrar alguns ensinamentos? Nossa, para o Stephanie, quanto ensinamento a gente tem que colocar em prática, hein? Pois é, vocês viram quantos ensinamentos que já aprendemos e que precisamos colocar em prática? Porque quando nós colocamos em prática, nós podemos ajudar alguém, ajudar aquela pessoa que está precisando, ajudar o nosso animalzinho a cuidar dele, ajudar a nossa natureza, estudar. Quando nós estamos estudando, nós estamos nos ajudando, porque nós estamos adquirindo conhecimento, estamos aprendendo cada vez mais. Então, se você está vendo que o seu animalzinho precisa de água, você vai lá e ajuda. Você aprendeu que é necessário cuidar dos animais. Então, você aprendeu isso? Você vai lá e coloca água para ele, coloca ração, dá banho nele. Isso é colocar em prática. É o praticar que é tão importante e que é isso que nós temos que fazer. Então, nós aprendemos os ensinamentos de Jesus e colocamos em prática. Amar ao próximo. Se você está vendo que alguém está precisando de um auxílio, de uma ajuda, tendo que carregar uma bolsa, uma sacola pesada, se você puder ajudar, você está colocando em prática. E é isso que Jesus quer de nós. Que nós pegamos esses ensinamentos e não simplesmente deixamos ele guardado, mas que possamos pegar ele e compartilhar e praticar ele. É isso que nós temos que fazer. Agora, vamos às nossas atividades? A primeira atividade é dos maiores. Será uma cruzadinha. Na parte de baixo, tem algumas perguntas e a resposta será respondida na cruzadinha. Ok? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem. E para os menores, vocês terão que construir uma flor. Ou seja, ela foi plantada igual na parábola do semeador. Foi plantado a sementinha e ela virou uma flor. Então, vocês vão construir a flor. Estou mandando o modelinho. Tem o vasinho, tem a parte da florzinha, tem as folhinhas. Então, o que vocês terão que fazer? Vão ter que colar um palito de churrasco ou de sorvete para ser aquela parte que sustenta a florzinha, tá bom? Espero que vocês consigam fazer as atividades, que vocês tenham compreendido os ensinamentos que vim trazer hoje e que vocês possam praticar muito, porque eu estou sempre aqui tentando praticar tudo o que eu aprendo. Então, desejo isso para vocês. Coloquem em prática aquilo que estão aprendendo aqui, tá bom? Muito obrigada. Uma ótima semana para vocês. E agora vamos à nossa trece final. Papai do céu, muito obrigada pela nossa aula de hoje e que a gente possa ficar muito feliz hoje, que a gente possa evoluir, ficar mais feliz e ficar muito contente, que a gente consiga ficar bem melhor. Que assim seja graças a Deus e graças a Jesus. Ainda é noite Não vejo muito longe A gente só...